A República Tcheca vai ser o país homenageado pela Feira do Livro de Porto Alegre este ano. Além dos debates sobre literatura, também estão previstas mostras sobre cinema, teatro e danças típicas daquele país. O convite acontece nas comemorações dos 100 anos da independência da Tchecoslováquia e dos 50 anos da primavera de Praga. Para a cônsul, a homenagem aumenta o trabalho de integração, que começou com a assinatura de um acordo com o Rio Grande do Sul em 2015. Gostaríamos de divulgar mais sobre a cultura do nosso país, não só limitarmos a área da literatura, mas também divulgar o nosso teatro, o nosso cinema, a dança folclórica. Entre os escritores mais conhecidos da hoje República Tcheca estão Franz Kafka, autor de A Metamorfose, e Milan Kundera, que escreveu A Insustentável Leveza do Ser. O general de Exército e ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, esteve em Porto Alegre para uma palestra sobre os desafios na área da segurança institucional. Em coletiva, o general falou sobre um planejamento para evitar notícias falsas no período eleitoral. Estamos estudando o que aconteceu na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, agora, no mês de maio, como a equipe da BIM foi esses três países onde eu estive também, não junto com eles, mas antes tratando o assunto, aprendendo exatamente o que aconteceu lá, como é que eles reagiram, o que deu certo e o que faltava ainda, o que melhoraria o assunto. Etchegóin comentou também a medida provisória assinada pelo presidente da República, que direciona parte da arrecadação das loterias federais para o combate à criminalidade e como se estabelece hoje a segurança no país. Temos que repensar o nosso sistema de segurança pública, todo ele, não são só as polícias. O que a gente tem pela frente é uma reconstrução da cidadania em boa parte do território nacional, que hoje está ocupada. Como é que se reconstrói isso? Com trabalho, com esforço, com uma caminhada que é longa, não será de hoje para amanhã, com aperfeiçoamento da gestão, com a fiscalização e exigência dos eleitores.